É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Dessa vez, o lançamento do último dia 9 de novembro de 2023, Dungeons 4. Se trata de um jogo de simulação, gerenciamento, combate tático, tem uma mescla de vários elementos bem interessantes nesse game, que já é uma franquia um tanto quanto conhecida, é o quarto jogo da franquia e dessa vez lançado para Playstation 5. É um jogo distribuído pela Calypso e eu curto bastante a proposta do jogo, só lhes ter uma aqui, recebi gratuitamente. Agradeço a distribuidora pela confiança e vamos nessa, conferir aí o início da campanha de Dungeons 4. Você já sabe o resto. Nesse jogo a gente joga com o vilão, né? Talia, ela é a vilã que a gente controla. Talia, também conhecida da sua excedência fabulosa, veio de volta da sua vacação em um sentimento bem bom. Antes disso, ela tinha derrotado seu pai de foster, o paladino Thanos. Esse fato é importante notar. Ah, está legal, né? Esse final da cidade de heróis foi protegido por ninguém além do que Tristan, o filho de Tenos e o paladino de Talia. Esse campeão de futebol, em brilhante, seu heróiço e armazão acentuando, foi a última glimbra de esperança para as forças de bom. Talia, que tinha empurrado completamente o lado do Darkseid, não conseguiu esperar para realmente que ela derrotar a sua irmã, e assim a nossa história começa. Beleza, a gente controla a Talia, que está contra o seu irmão, que está do lado do Ben, né? A gente joga com os inimigos nesse jogo. Tem um modo de Dungeon Craft também, para você criar Dungeons, tem vários modos bem interessantes do jogo. Isso parece ser o momento ideal para Tristan para fazer sua aparência, o último poderoso herói do Good Races. Minha irmãs, em seus olhos, eu vejo o mesmo medo que me levaram desespero. O dia pode chegar, quando a coragem dos heróis do verdadeiro heróis é extinguada, quando nós abandonamos nossos companheiros, e todos os bondes de amizade estão rompidos. Mas esse dia ainda está longe. Estão rápido, heróis do West. E com essas palavras-sourcedas, Tristan encarregou a batalha para os jovens do seu irmão. Os heróis do Good conseguem capturar alguns dos heróis do que os heróis do Good Races. Mas, é mais do que questionável se um pouco de um pequeno vitreiro e um bom speech poderiam fazer nada contra os armados do absoluto do que os armados do absoluto do. Um tremendo de escurso e glória desceu, heralindo o arrival de Talia, o general absoluto do que o absoluto do. Essa entrance não apenas panique os defensores do bom, mas também tem que fortalecer os criaturas do mal. Ei, eu estou de volta! É hora de pular um pouco de futebol. Futebol, criaturas! Show-me o que você pode fazer! Põe-e, 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 põe-e! E só para precautio, me o meu handbook de meia de terceira-cats. Ah! Ah! Se meus olhos não meia, é meu estupido, meu irmão, Tristan, também, esperando por mim para ovo-e-e, põe-e, põe-e! Ah! Hoje vai ser um bom dia! Talia parece muito semeja de vitória. Alguns podem achar isso engraçado, como foi o início da nova campanha. Mas, ok, talvez a resta das missões são nada mas uma estrada de celebrações de vitória. Quem sabe? Ok! A gente começa então aqui já com o estilo de game é esse, de combate tático, de você ir criando a sua estratégia para avançar. Lógico que aqui é um tutorial, né? Está dizendo para apertar X para selecionar a talha ou segurar e desenhar um contorno de seleção dela em volta dela, na verdade, né? Você pode apertar nela ou selecionar ela com o contorno, ok? Quadrado para executar um movimento. Eu curto muito jogo nessa pegada, né? Eu curto muito jogo nessa pegada, né? O ataque automático, beleza, né? Eu posso selecionar também quem ela bater, por exemplo, aqui. Use aqui para utilizar a chuva, tá? Vamos usar essa chuva aqui quando já tem alguém, né? Ah, aumenta a fúria dela. Ela bate mais forte, né? E eles já vão fazendo ali o merchan, né? De quem fez os jogos, dando os créditos ali, né? Ei, Um... 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 Cliquei em uma jaula com um quadrado para quebrar a jaula, para atacar ela, né? Vamos quebrar primeiro aqui os caras, né? Pulverize-os! Newcomb! Ha ha ha! Uma jaula foi destruída e os criaturas foram liberados. A Tanya tinha liberado todas as criaturas. Não para ser fechada por sua irmã, ela também deu uma brilhante... Ah, tem mais de aqui para baixo? Acho que não, né? Ah... Claro. Criaturas! A hora de apanchar os do-gooders direto na piscina! Força! Apancha-os no rosto! 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 Agora a gente tem um exército. Dá para selecionar todos. Empurrando aqui direcional pra cima, né? Para o lado direito só os que batem ataque manual. nin' A Thalia chegou ao centro da batalha com outra conversa brilhante, ela tentou dividir sua criatura em uma vez mais uma vez, outra conversa? E outras aqui também. Tentar meio que distribuir aqui os grupos, né? Esse grupo elimina aqui, esse grupo elimina aqui, esse grupo elimina aqui. Colapsou no lado direito. Os criaturas de monstros que morreram a Thalia. Excelente! Eu sempre posso usar mais cano de fogo. Eu, eu quero dizer, ah, subordinados. Aqui foi tudo. Mas tem lá no meio também, né? Vamos juntar todo mundo? Para eliminar os que estão avulsos aqui, né? E outra para a Grim Reaper. Ou a Grim Reaper S. Eu não sei. Ok? Junto a todo mundo, vamos avançar agora no meio. Ainda não tem a chuva. Tem muitos comandos para aprender ainda, né? Selecionar Thalia, selecionar criaturas, ataque a distância e ataque tentáculos sombrios. Oh! Legal! É uma skill que gasta, né? Talia! Estou tentando mostrar a sua cara aqui, depois de matar nosso pai! Ah, sim. Isso é uma questão de truque? Você pode ver que eu estou aqui. Thanos merece o que ele ganhou. E eu pensei a mim... Hum... Ei! Como o padre, como o sonho. Você vai perder a sua vida, irmã. A luz vai me proteger. Irmã! Voltem da Eva e voltem ao lado do bom. Veja o poder da luz. Com essas palavras, Tristan foi batido em uma luz de lua. Agora derrote os portais, né? Portais de heróis destruídos. Tem que destruir os três. É um tutorialzinho, né? Para a gente aprender. Por enquanto a HUD está bem poluída, né? Colocando esse pedaço mágico. Colocando o sangue. Colocando o sangue. Meus irmãos! Em seus olhos, eu vejo o mesmo medo que a vida está lá. O dia pode vir quando a coragem dos heróis é extinguida. Quando abandonamos nossos companheiros. E todos os bondes de amizade estão rompidos. Mas esse dia ainda está longe. Estande rápido! Heróis do Oeste! Oh! Não, não foi? Esses robôzões atacando fogo, ele é bem forte. Eu sou conhecido por minhas palavras brilhantes. Quero passo, irmã. Eu acho que você lembra que quando você estava disposto a falar em frente da classe, nós tínhamos que conseguirmos mais. Você, você paga por isso! Em seguida, irmãs! Destrua o mal! Vamos atacar lá. Eu vou selecionar só ela. Para matar essas criaturas aqui. Já matou, né? Ah, para a primeira tentativa até que estamos indo bem, né? Destruímos os três portais. Agora volta ele, né? A espelha de Tristan caiu em fogo. Hum, hum! É a forma que eu gosto. Agora, onde nós estávamos? Oh, sim! Eu estava apenas para chutar o meu irmão, mas... Vamos botar a chuva. Eu esperei. Eu não sei para vocês vão ficar. Não vou deixar. Você pode pegar 700? Sim, você pode pegar 700? Qual o melhor. Vamos nos alguns segundos da vida. Ah, você não pode morrer e me ensinar toda essa melodrama que afetada. Talia! Isso não é o fim! Nós vamos encontrar de novo! Com essas palavras, Tristan rapidamente criou um portal e tirou-se através dele com o último de sua força. O portal closed again behind ele. Treachery! Fraud! Cheater! Isso era suposto ser minha vitória! E o que diabos que é que é isso? Me parece que game design esqueceu de balancear a coisa bem. Talvez as pessoas que estão sendo capturados por sua grande voz. Bram tears para os meus olhos também. Mas não de emoção. As se os pergadores que esses evil criatores têm necessiam grandos. Um pouco de espalha para dar e um calendário para o dia. Bom, todos os seus próprios. Mas, aparentemente, o Tristan tinha sofrido uma maldade, como o gelo mágico ainda está no lugar onde foi a última usada. Parece que ele tinha acabado perdido. Ha! Maravilhoso! Essa coisa é apenas o que eu preciso. Tres Chic. Eu vou, ahm, pegar isso logo. E assim a nossa história começa. E aí o último confronto. E a gente já ganha mais um, né? Mais um troféu. Talia simplesmente imortal. E alguns status aqui embaixo da fase. Tristan tinha conseguido dar Talia o slip, mas ela tinha conseguido capturar sua glória mágica. O Gauntleta de Finitude. Um artigo fabulado. Infantemente, Ui overlays não funcionam em cutscenes. Então, Talia não podia ler exatamente o que o gelo fez. Mas, sem dúvida, ela foi prontamente apresentada ao mal absoluto, em sua forma como o Dundon. E assim, Miss Fortune tomou seu curso. Porque, ao mesmo tempo, Talia queria demonstrar o quão grande poderá tocar suas cenas. Mas, com essa luva, a coisa vai mudar, hein? Agora, com essa luva, a coisa vai mudar, hein? E o Dundon-Lorde morreu. E o Dundon-Lorde morreu. E os viewers começaram a chorar nisso, porque isso fez eles pensar em volta para o último filme realmente bom. Talaia morreu. E o Dundon-Lorde morreu. Tem um tremendo. com uma equipe de advogados incómodos. O que poderia acontecer? 10 minutos depois... Tristan capturou Tânia, colocou ela em uma caixa e colocou as armazes de mal. E assim a história terminou. Nós vamos contar como a história continua em overpricadas microtransactionbytes. Ah, cara. Ok. Ok. Vamos lá. 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 Até aqui. Aquele forte abraço. Valeu. Fui galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.